A maioria das mentes humanas, neste momento, tal como são, não podem nem mesmo lidar com a memória de uma vida. Se você se lembrar de dez existências, sua mente vai desmoronar? Existem outras maneiras mais responsáveis de fazer isso? Camadas da mente inconsciente podem ser levadas a um nível consciente e trabalhadas, mas não ao nível da memória, ao nível energético? Pelo menos, eles estão ficando um pouco mais sinceros. Hipnoterapia de regressão. Durante muito tempo, eles diziam regressão a vidas passadas. Essa é uma terminologia melhor. Pelo menos, as pessoas estão sendo um pouco mais diretas sobre isso agora. A hipnose significa, essencialmente, que você não está realmente tentando acessar a realidade por meio da hipnose. Você está tentando estabelecer qualquer que seja o seu desejo, não é? Essa não é a base da hipnose? Se você hipnotiza uma pessoa, você não está hipnotizando-a porque quer trazê-la à realidade? Você quer inventar a realidade, não é? Se você quer trazer alguém à realidade, é preciso ter uma tomada de consciência, o que é exatamente o oposto da hipnose. Agora que estão dizendo que é hipnoterapia, então eles vão inventar outra realidade que acreditam que irá corrigir você. Então, você está com um tipo de problema e está tentando equilibrá-lo com outra coisa. Pode funcionar em alguma medida. Se alguém está muito doente, qualquer coisa serve. Se isso vai ajudá-lo um pouco, tudo bem. Mas se você está me perguntando, enquanto um processo espiritual, definitivamente não. agressão, regressão, isso é tudo tolice psicológica em geral, mas suponha que você possa fazer isso, digamos, que você pudesse voltar a vidas passadas, o que eu diria é que a maioria das mentes humanas, neste momento, tal como são, não podem nem mesmo lidar com a memória de uma vida. A memória de uma vida apenas as está apavorando, não é? Se você se lembrar de dez vidas passadas, sua mente vai desmoronar. Você não acha? Com a memória de uma vida, as pessoas se tornaram infelizes. só de lembrar dos últimos 25, 30 anos, as pessoas se tornaram totalmente infelizes. Se você se lembra de dez vidas passadas, posso imaginar seu estado? Então, a natureza colocou uma certa barreira, e isso é bom. Existem outras maneiras mais responsáveis de fazer isso, nas quais fazemos você lembrar, não em termos de memória, mas isso acontece na forma de energia. Pessoas que estiveram nas meditações Samyama, estão aí? Ok. Samyama é essencialmente isso, que camadas da mente inconsciente podem ser trazidas ao nível consciente e trabalhadas, mas não ao nível da memória, ao nível energético, porque se a memória aparecer, as pessoas vão desmoronar. Elas não podem lidar com a carga de duas, cinco ou dez vidas. Sua mente não é capaz de lidar com isso? Definitivamente, isso vai fazer você desmoronar e confundir sua vida completamente. Se você se lembra de coisas de uma vida passada, e a respeito das pessoas, digamos, no seu bairro, seus vizinhos, seja lá o que for, que o marido da sua vizinha, ou digamos que o cachorro de seu vizinho, foi seu filho numa vida passada, eu posso imaginar você com o tipo de emoções que você tem, agora. Você não será capaz de lidar com isso? Isso o deixaria louco? Então seria totalmente irresponsável. Se alguém é capaz de revelar as vidas passadas, seria totalmente irresponsável revelá-las? Fazemos essas coisas numa condição muito controlada, para propósitos específicos para certas pessoas. Mas isso é muito raro, não é necessário no dia a dia. O Samyama é uma boa maneira de passar por isso, porque funciona num nível energético. Você nunca chega ao nível mental de se lembrar dos detalhes reais. Mas você viu que algo está sendo trabalhado, o que se torna muito óbvio para você. Isso é bom para você porque limpa, mas lembrar não é bom. Mas se for hipnoterapia, definitivamente não é uma regressão, é apenas um... É um nome atraente, provavelmente é intrigante para as pessoas chamarem isso de regressão. No momento em que você diz que é hipnose, não acho que possa ser regressão. A maioria dos processos de regressão que estão acontecendo são manipulações puramente psicológicas. Eles não tocam em nada que seja interno. E assim, é muito interessante, porque também não é uma regressão que tá sendo ampla porque a pessoa não tem distraída, E aí E aí E aí